Por falar em custos, quanto custa o biotermiseado de Orlando, vai? Com o ex-presidente Jair Bolsonaro já há quase três meses nos Estados Unidos, o governo federal já desembolsou R$ 432 mil apenas com diárias para a equipe de assessores que o acompanha na viagem segundo o levantamento, divulgado pelo jornal O Globo com base em dados do Portal da Transparência. Essa verba destinada a custear gastos como hospedagem e alimentação desses servidores supera o montante que outros ex-presidentes costumam gastar por ano com esse tipo de despesa. O valor ainda é parcial, uma vez que o ex-presidente permanece na Flórida e ainda sem data para voltar. Por lei, todos os ex-presidentes têm direito a manter oito assessores com salários e demais despesas relativas ao trabalho custeadas pela presidência da República. No caso das diárias, o pagamento é feito todas as vezes em que o servidor precisa se deslocar da localidade onde está lotado, o que inclui viagens ao exterior. O objetivo é indenizá-lo por despesas como hospedagem, alimentação, locomoção. Em 2021, os seis ex-presidentes somados gastaram R$ 502 mil, já são R$ 432 mil dessa vez. Segundo dados divulgados pela presidência, esses gastos de R$ 502 mil, relativo só às diárias. Nos dois primeiros meses fora do Palácio do Planalto, as diárias de seis assessores que acompanharam Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos já equivalem a 86% desse valor. Para quem acompanha pelo rádio, nosso silêncio eloquente, que sempre tem um reloginho aí, né? Porque eu quero que o cara saiba que não deu problema na transmissão dele. Que é quando o comentarista fica sem palavras. Fica sem palavras. E pra quê? Pra participar de reunião de grupos golpistas até nos Estados Unidos. As custas do dinheiro público. Esse é o amor que esses valentes têm pelo dinheiro público. Que sempre estão com o dedo apontado para os outros. Não é isso?